Em uma galáxia muito, muito, muito distante Chocolates, doces, suco Um grande vilão planeja dominar todas as formas de vida E a última esperança do universo Caiu do céu Galera, é um disco voador Todo o universo precisando da gente, tô encalhado nesse planetinha primitivo Sabia que existia vida inteligente fora da Terra E agora, eles vão unir forças numa aventura cheia de efeitos especiais Acionar o botão de emergência Mas não tem botão de emergência Coloquem os tradutores linguísticos, senão não vão entender nada do que as outras espécies falarem Eu ainda não entendo o que ela tá dizendo Repleta de mistérios E com muita ação É só o videogame bola Estrelando E.T. Preciso telefonar pra casa O de Varginha Quase, por que que suas aprontaram com o meu tubi? O Chupa Cabra E Grande Elenco Que máximo, bando de esquisitos O Gigangue no Espaço Olha só quem chegou Breve nos cinemas Boa, agora é sua chance Pode comer a festa dele Não, não é isso